Olha a lobo aqui É, olha a fornada de pãozinho Vai animal Filha da puta, com nós faz essa porra Desgraçado Parece um lobo de bota É Vai daí, moleque Vai daí, moleque Olá, você perguntou o horário, chegou agora 11h30 já, tá jogando, deixa eu dar Era antes de desaparecer, mano É, 11h30, hora dele O cara quase recorçou a polânia aí, ô O cara quase recorçou a polânia aí, ô O cara quase recorçou a polânia aí, ô Vai dar quadra aí, caralho Vai dar quadra aí, caralho Oxe, onde você tá? O jogador de pedra Vai trabalhar na ponte de hoje É o jogador de padeira Ele trabalha na 24h No terminal, hein? Isso aí aí Tá zoa Tipo Obrigado.